Fala futuros guardas Municipais de Manaus seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal gente tô trazendo vídeos aqui de aula tá vídeo de conteúdos aqui dentro da minha metodologia são os conteúdos ovos de ouro é muita gente perguntando que que são esses negócios ovos de ouro Fábio e olha ovos de ouro gente é o que a gente chama dos assuntos estatisticamente mais cobrados pela banca tá então por exemplo foi publicado o edital da Guarda Municipal de Manaus a banca é a IBFC a IBFC a gente tem o nosso banco de dados 50 mil questões da IBFC então a gente joga as 50 mil questões na nossa inteligência artificial e a nossa inteligência artificial faz todo o mapeamento questão de minutos dos assuntos mais importantes então eu realmente vou trazer aqui no nosso canal se você tiver inscrito aqui nosso canal se você tiver bem ativo aqui é assistir todos nossos vídeos realmente vou trazer aqui pode ter certeza os assuntos que eu vou trazer aqui você vai você vai ver caramba realmente falou que tá na prova e estava tá então quero muito ajudar você a quem sabe da tua vida com a tua aprovação nesse concurso da Guarda Municipal de Manaus e o assunto da aula de de hoje tá envolve aqui justamente o Estatuto Geral das Guardas Municipais tá no Estatuto Geral das Guardas Municipais nós temos aqui o artigo segundo tá que com certeza absoluta vai tá na tua prova esse artigo segundo tá bom então bora fazer o mapa mental desse artigo segundo tá então vamos lá a gente vai colocar 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 aqui ó vou pegar aqui a nossa canetinha preta eu vou colocar aqui ó as guardas as guardas municipais municipais tá olha como é que eu faço os mapas mentais tá são instituições de caráter civil então a gente vai colocar aqui ó a gente vai colocar aqui instituições instituições de caráter civil na prova olha como é que já traz aqui né na prova vão dizer que é de caráter militar aí isso aqui isso aqui vai tá errado já tô trazendo para você o que inclusive a banca vai dizer para você tá bom já tô de trazendo aqui tudo aqui para você tá a a nossa a lei aqui fala inclusive tá ela inclusive fala que ela é de caráter civil ela é uniformizada une une for me zada e ela é armada tá conforme a lei então conforme a lei então só para ficar bem legal logo já colocando aqui a isso aqui ó tá tá uniformizada e a guarda municipal ela é agora ela é armada conforme a lei porque esse conforme a lei é importante porque se que vier na prova conforme a constituição conforme a constituição tá a questão a questão vai estar errada tá a questão vai tá errado então as guardas municipais instituições a lei é de caráter civil não é militar uniformizada tá armada conforme a lei a lei que vai dizer como que essas guardas municipais vão ser armadas beleza e aí vamos lá gente tá ficando bem legal isso aqui não tá tá ficando muito legal tá E aí a gente vai vir para cá e vai colocar agora a função da guarda municipal tá vamos lá função tá função da guarda municipal e ela tem uma função tá de proteção municipal preventiva proteção a proteção municipal a proteção municipal a preventiva e vamos colocar aqui a nossa linhazinha vermelhinha né a proteção ó proteção municipal na prova na prova na prova eles vão colocar que é repressiva e que que é repressiva tá é depois que o crime acontece tal vai reprimir não aí não é função da guarda municipal funcionar guarda municipal é prevenir a prática de crimes a prática de algum dano ao município tá então preste atenção o que eu tô trazendo aqui pra você é pra gente veja que de um artigo um artigozinho a gente aqui tá trazendo uma série de informações inclusive como é que pode vir na tua prova de proteção preventiva ressalvadas as competências da união dos estados distrito federal ou seja salvo as exceções da união dos estados distrito federal então gente é o que eu tô te dizendo pra vocês esse artigo segundo aqui provavelmente vai estar na tua prova tá acho que o segundo aqui do estatuto no estatuto geral das guardas municipais tá olha só a gente eu tenho aqui logo abaixo desse vídeo eu tenho desafio sete dias de manau está um sucesso esse desafio tá são sete dias intensos onde eu pego você e coloco você dentro da minha metodologia e aí é pauleira minha gente para colocar você no ritmo de estudos em sete dias ali plano de estudos aulas para você estudar vai ter simulado então assim fábio eu quero pegar um ritmo de estudos para esse concurso da guarda municipal então o desafio sete dias é para você tá aí fábio eu não gosto de ninguém no meu pé é me forçando ali em sete dias tem que estudar tá eu gosto de estudar no meu ritmo aí então o desafio não é para você tá o desafio é para quem realmente quer pegar um ritmo de estudos ali acelerado para entender realmente como é que funciona a minha metodologia caso você queira aceitar esse desafio de sete dias guarda municipal de Manaus o link tá na descrição aqui desse vídeo clica nesse link aceita o desafio e o bora eu quero ver você guarda municipal de Manaus gostou da aula de hoje pessoal então comenta com a gente já tá inscrito no canal porra todo dia vou trazer eu vou trazer conteúdo para você aqui no canal cara se você não tiver inscrito aqui você vai perder comenta também aqui qual algum assunto que você tem interesse que eu ministro aula aqui para você aqui no canal que eu vou ter um imenso prazer de trazer minha meta aqui é todo dia tá trazendo conteúdo guarda municipal de Manaus ninguém nesse Brasil aqui vai trazer mais conteúdo aqui no canal do que eu para guarda municipal de Manaus tá feito o desafio tá feito o desafio aqui beleza tamo junto então ó te inscreve e vamos juntos próxima aula eu te encontro aqui tchau